Pessoal, domingo hoje, dia 6 de setembro do ano de 2020 e eu venho aqui trazer uma notícia boa para quem vive da atividade comercial. Conforme eu havia dito no nosso vídeo anterior, o Estado reavaliou a situação de Giparaná e classificou a cidade novamente na fase 3 do esvolamento social. Eu trago essa informação porque ontem o prefeito, claro que cumprindo a missão dele de informar a população, disse que estava baixando um decreto e a partir desse ato Giparaná voltava à fase 1. E eu já estava alertando ao comércio e também à comunidade que a mesma decisão da juíza Ana Valéria, aqui de Giparaná, que determinou que o município siga os critérios do Estado e não decisões próprias, também determinou que o Estado, num prazo de 24 horas, reavaliasse o município com base nos dados do dia 3, salvo engano, quinta-feira, e isso já aconteceu, retornando Giparaná para a fase 3. Uma questão importante é que nessa fase 3, além da abertura comercial que nós já tínhamos, está permitida também a entrada de crianças em todos os estabelecimentos comerciais a partir de 3 anos de idade. Vou repetir aqui. Com recentes critérios do governo do Estado e com o Giparaná na fase 3, crianças podem ter acesso aos estabelecimentos comerciais a partir de 3 anos de idade. Claro que respeitando os pais, orientando aquela questão da máscara e tudo mais. Inclusive, as crianças já se acostumaram mais do que os adultos. É isso que eu tenho observado nas ruas. Com exceção de crianças que façam parte do grupo de risco. Crianças autistas, crianças que tenham qualquer doença que, infelizmente, as coloque no grupo de risco. Do mais, eu quero desejar um grande abraço para vocês. Aproveitar e agradecer as pessoas que estão colaborando com o nosso Setembro Amarelo. Essa é uma campanha minha, que eu desenvolvo já há alguns anos. Aliás, é uma campanha do Brasil, mas que eu aderi como cidadão, como apresentador Edivaldo Gomes, como vereador Edivaldo Gomes, em ver os números do suicídio e da depressão aumentando no mundo todo. E nesse ano, eu fico muito triste em ver que esta campanha está passando despercebida. Não só das entidades públicas, mas também da grande mídia. Então, se você ver a minha equipe nas ruas, distribuindo o panfleto do Setembro Amarelo, por favor, colabore. Inclusive, até eu também estou nas ruas panfletando. Um grande abraço. Fiquem com Deus. A melhor companhia sempre.